Cú, 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 cú. Oi, galera, tudo bem com vocês? Agora que hoje vamos jogar o nosso querido novo block desce, como se falam, né, amigo? Como falam? Piquinho bugou, me expul, ah, foi, 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 foi. Galinha bugou de nada, né, vocês viram? Vamos lá, galinha. Tá comi, chão. Né, biquinho? Que, 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 que? Oxi, galinha, que buguei esse? O que que é isso? Não, conta, que tudo bem. O que que é isso? Que tá teu bugado, tá ali? Ah, te bugou, galinha. Vamos lá, vamos lá. Já começou os carrinhos. Nossa, liga na bola. Vamos lá, biquinho. Que fome, biquinho? Por que você gritou, biquinho? Já fome. Não ganha. Ah, biquinho. Eu tô comendo, vou jogar maletinho. Eu já fumo, biquinho. Que fumo, biquinho. Eu já fumo maletinho. Eu já fumo. Porque eu não fiz. Eu já fumo. Eu já fumo isso. Eu já fumo, biquinho. Eu já estou comendo. Eu já fumo. Jú이죌. Eu cool. Eu amo lá, biquinho. Eu amei comou lá, biquinho. Meu commeou. Ai, nãoผม. Que que foi? Eu me que foi? Que que foi, biquinho? Que que foi? Tô com como, porque é que was. Ah não, Miquinho. Galera, eu tenho que sobreviver. Oh, meu Miquinho. Tá com coitada de vida. Eu tô com o céu. Ah não, Miquinho. Miquinho fica molhando. Galerinha. Galera, solta eu e os botes. Oh, como achei? Vou fazer a burra. Eu tô muito boa. Eu tô muito boa. Eu tô com o carrinho. Tá. Caralhinho, tá aí. Aninho, como eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos lá. Tá muito difícil. Ah, eu cacifiquei. Amiguinho, cacifiquei. Amiguinho, cacifiquei. Ai, Cadeira. Galera, vocês viram, é muito difícil aquele mapa que se fala Novo Block Desce, não é Miquinho? Novo Block Desce é ter ordem, Cid. Errou. Nem sei como é o que se fala. O que, o que, o que, o que? E o nome do Objetivo é... O que, o que? E o nome do... O nome do Objetivo. O Objetivo é evitir os carros, Cadeira. É evitir o trânsito, Amiguinho. Isso é o trânsito, Amiguinho. O que é que tá aí, Cadeira? É, Amiguinho. Amiguinho, como a gente chegou aqui, Amiguinho? O que é que está aí, Amiguinho? O que é que está aí? O que é que está aí? A gente chegou aqui. O que é que acontece, Ali? Tchau, meu Deus. A gente queria fazer aquela filmagem de câmera. Eu só tô aqui, só bebo... Peguei as unhinhas! Os carrinhos, os carrinhos, os carrinhos... Os carrinhos, os carrinhos... Os carrinhos, os carrinhos, os carrinhos... Os carrinhos, os carrinhos... Não, não tem muito carrinho! Os carrinhos, os carrinhos... Não tem muito carrinho! Os carrinhos de minha esposa! E aí? Cucu, que legal! Cucu! Cê tá bicone e pega, pega cucu! 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 Cucu!" 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 E o seu botinho? Anjo! Eu ia saber viver aqui Porque tem muita bomba Eu vi o baio da raio Mano tem muito baio do carro O seu baio da raio Tá muito medo Tá muito medo Ganhei 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 Agora eu vou super viver demais Eu não vou perder Agora eu vou super viver Agora eu vou super viver Eu não vou perder agora Ai Ai Eu quero ser super viver Não Olha meu amigo Faltou um Eu choro Que fome aqui? Pra mim tá evite os carros Pra mim não tá não Evite o trânsito pra mim Eu gosto toda a coisa que eu jogava no torneio do carro Aparecia muito Muito Como é o que? É uma limãozinha É a limãozinha do lado Será galerinha que vai aparecer aqui pra vocês? Não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já apareceu mais dois Ou eu apareceu um bocadinho Olha galinha Meu amigo Falou em cima Hoje o que foi isso? Galera Vocês não sabem o que é o que é o que? Porque o coelho Não se faz 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 Ai, ai, ai? É a minha foto. Oi, oi. Ai, isso é meu filho. Ai, 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 ai meu filho? Oi, oi. Oi, oi. oi 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 o O galeninha, deixa um like, né, eu me criou, que se inscreve pra nos ajudar, isso ajuda muito, né galeninha, né, eu me criou, né, eu me criou. Vou te fazer, me criou, me criou. O que é que é que eu falo? Você tá com conta e já me crio? Ah, tá com dor? Já tá com dor? Eu tô com chico, eu tô com chico, eu tô com chico Eu tô com chico Ui, 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 ui Ui, ui Ui, ui Eu tô com dor Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui Você viu que eu tava deixutado de seuuhan O que é O que é Mano, o que quenario Эmã morreu em seu caminho Eu vou dividir Didi, chariu Eu não viu Rapazi Viário, carinho Só levou de didi Chario Ele tava todo dedo Eu vou crio Eu vou crio Ok Ok Caminho Oigo Oigo Oi Oi Pesce De novo Pequinha tem o meu fete Oigo Eu não vou gostar. Oh, estou muito caro. Estou muito caro. Estou muito caro. Olha aí, estou muito caro. Olha aí, estou muito caro. Baleu, é que não viveu dentro da minha vida. Estou muito caro. 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 Meu Deus, você está com conta vida. Chico! Estou com quatro. Quatro! Eu estou com quatro. Quatro. Estou com agora de pé de arinho Estou com um. Agora estou com quatro. Agora eu não menti agora eu estou com 20. Eu tenho agora quatro vidas. Com pouca. Meu Deus! O caminho está me salvando! O caminho está me salvando! O caminho está me salvando! Oi, Júlia! 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 O caminho está me salvando! Agora que eu estou com o Tevini, ó! Você tá soltando esse pote, hein? Tevini! Eu estou com o Tevini! Eu estou do lado, o Tubarão! Jogou! Eu estou com o Tau 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 T Eu acho que tava fugindo, será que é a chão da noite? Oh, tem muito barco! É o de filho de barro! Fiquei no barco de novo! Viu que o seu papo? Como achei o meu filho de filho de seu papo? Meu Deus, vocês já perderam tudo! É o pior doido, você tá com conta a vida! Tô com duas! Tô com duas! Mas eu vou sobreviver tudo isso! Você não tá vendo quando eu sou sobrevivendo? Eu sou muito papão! Eu e meu amiginho, eu sou muito papão! É, o que meu amiginho falou, eu falo assim nos comentários! Eu sou muito barco de novo! O que você não tem? A minha mãe não tem! Tô com uma boa! Eu não acredito que isso não é uma vida! Eu não acredito que isso é uma vida! Eu não acredito que isso é um pouco! Não vou mais brincar. Galerinha, esse aqui é o último, né, amiguinho? É. Vamos sobreviver. O papai e o meu pula vão ser justa. Papai e o meu filha foi a escola, babá. Eu acho, amiguinho, porque o papai e o meu filha foi a babá e o outro falou assim, o meu papai e o meu foi o jovem. Oxe, como ele foi o joelógico, se ele é pequenininho. É, o joelógico dos animais já comeu. Não, meu querido. Não, a barata ia comer. E eu esmagar ele. Os animais estavam dando lá e esmagou. É, então ele foi no joelógico pequeno. Viu? Acho que ele foi lá no joelógico pequeno. A barata ia comer. Não, eu só pareço os carros daqui. O meu filho também já perdi, ó. O meu filho tá perdido rápido. É lindo, é lindo. O meu filho também já perdi. uma gotinha uma gotinha uma gotinha colorida é uma gotinha colorida que isso galinha que isso galinha é isso também é um alcanha me eliminar é um alcanha 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 Não! Ui, eu tenho duas vidas, ainda. Eu soube viver mais. Eu soube viver mais. Vai, eu não soube viver mais. Eu disse para eu soube viver mais. Eu disse para eu soube viver mais. Eu estava com conta de você. Eu vou te avançar, bebe-vindo. Eu já vou te avançar, bebe-vindo. Vai, vai! Eu já vou te avançar, bebe-vindo. Amém. Eu vou te avançar. Eu seis quates,フ a desf kleine bebidas. A BIDBC,én Meinungira, é força esses mares. Eita é o Zulbanho! A não! A não! A não! A não, você quer que, você quer que, você quer que eu vou vala? A uchma! Não posso, posso tudo! Não. Não gosto daquele mapa muito xatrol. A quem é o fogo, a quem? A uchma galenho! Vamos lá galera, esse é o ultimo Vamos lá mequinho Deixa o like, galera se inscreve no canal Pra ajudar nós De novo eu to falando Muito bom Vamos lá mequinho Vamos esperar Que isso mequinho Pode falar de catarro Que isso Isso aqui é um gugui legal Como é chico? Isso caiu 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 Isso caiu